Eu quero cumprimentar a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais e a chegada desse mês também marcou o início da semana internacional do aleitamento materno. Nós temos na Câmara Municipal de São Paulo alguns projetos de minha autoria, projetos e leis já de incentivo à amamentação, programa Leite Materno Erguida, para garantir a entrega desse alimento, a casa das mães que não têm condições de alimentar e também não têm condições de buscar esse leite na Prefeitura, no Banco do Leite. Então, esse projeto é de incentivo à Prefeitura para que continue garantindo a entrega do leite, que é um alimento tão importante, fundamental e imprescindível para as crianças. E o outro projeto é o direito do aleitamento materno, que estipulou a multa para os comércios e quer impedir as mães que amamentem os seus filhos. Imagine uma mãe que mora numa distância longa para ir até a Prefeitura ou para ir até algum compromisso que ela tenha ou para visitar um parente dentro de um ônibus, por exemplo, ela não poderia amamentar porque seria proibido. Isso é um absurdo. Então, este é outro projeto que é lei que dá o direito do aleitamento materno. E também o projeto que é comemorado no dia 1º de agosto, onde inicia a Semana do Aleitamento Materno, a Semana Internacional. Nós criamos aqui no município de São Paulo, no dia 1º de agosto, o Dia do Aleitamento Materno, exatamente para fazer a conscientização da população e das unzinhas da importância que tem este dia, da importância que tem o aleitamento materno, mais do que este dia o aleitamento materno, que a gente sabe que a amamentação é um dos melhores, se não o melhor, o melhor investimento para salvar vidas infantis, para que as crianças sejam saudáveis e é o ato mais sublime, para quem já amamentou, sabe disso, é o ato mais sublime quando a mãe consegue amamentar. É naquele momento que ela se isola e que ela transfere para a criança todo o carinho e todo o amor que ela tem. Nós devemos incentivar as mulheres cada vez mais a terem essa atitude, para que não fiquem com vergonha de estar em público e amamentar o seu filho, para que tenham direito a esse leite na sua casa, que não tiver condições de buscar na prefeitura, no banco de leite e para que a gente se lembre que tem que ter a conscientização cada vez maior sobre a importância do aleitamento materno. Era só isso por hoje, conto com vocês. Tchau!